Eu queria tanto que o Otávio estivesse aqui. Eu adoro aquele menino, é tão massacrado. Não, coitadinho, eu também adoro o Otávio. Eu queria que ele estivesse aqui, mas a Bárbara... Opa! Que trio lindo! Não deixaria de vir por nada nesse mundo. Parabéns, irmã. Obrigada, amor. Obrigada. Você está parecendo uma outra mulher. Mais bonita, elegante, gatiosa. Não, não sou outra mulher, não. Sou a mesma, mas muito feliz. E o meu amigo de todos os dias. Que bom você estar aqui entre nós. Meus parabéns para os dois, doutor Afonso. Eu fiquei muito feliz assim que eu soube da novidade. Ah, muito obrigado, muito obrigado, Ítalo. Muito obrigado. E fiquem à vontade, por favor, se quiserem comer alguma coisa... Fiquem à vontade. Obrigado. Atrasada, Jamana? Eu jamais casaria sem você, tá linda. Obrigada. Parabéns, doutor Afonso. Você tá linda. Obrigada. Poxa, mãe, sei que você não viesse mais. Você acha que eu ia deixar de vir a festa de noivada da Germana? Nunca. Já cumprimentou os noivos? Já, já. Já falei com eles, sim. Boa noite. Boa noite, Carmen. Boa noite, eu também. Oi, coração. Oi, querido. Já se recuperou da surra que você levou? Na verdade, eu tenho que te agradecer a surpresa que você me fez. Você torna a minha vida muito excitante, sabia, Bárbara? Que bom. Depois eu adorei conhecer aquele lugar, adorei a surra que os favelados me deram. Foi muito bom mesmo. Ah, não seja por isso. Se você quiser, eu posso contratar um grupo de favelados pra te surrarem diariamente em número dobrado. Se isso te fizer feliz. Não, porque deve virar rotina. Eu gosto mesmo de emoções novas. Dessas que só você consegue me proporcionar. E a festa de noivada do Afonso não foi convidada, não? O Afonso esteve aqui hoje querendo levar o Otávio pra... Vem cá, você sabe que o velho tá completamente senil, Tony? Sabe o que ele me disse? Que quer vender a empresa. Opa, essa história é interessante, hein? Ah, por quê? Por acaso você tem um bilhão de dólares pra comprar o grupo Lambertini? Vem cá, ó. Agora volta pra realidade. Me fala uma coisa. Quando que sai o resultado do DNA? Em dois dias. Prepara um uísque pra mim. Prepara, coração. Você nem está falando, hein, Felipe? Não. Não, Germana. Acabou mesmo. Não é do chifre. Não posso nem acreditar. É tanta coisa acontecendo comigo que tá difícil de acreditar até pra mim mesmo. Bom, mas hoje não é dia de falar isso. A gente tá aqui pra comemorar. Pegar uma bebida pra mim. Você dá uma olhadinha no Raí? Que ele tá sendo o pino de chocolate. Daqui a pouco eu passo a mão. Preta, você não acha que a gente devia conversar? Eu acho que a gente não tem mais nada pra conversar, Felipe. Tá tudo muito claro. A sua namorada não veio por quê? Eu não tenho namorada nenhuma, Preta. Ah, não? E o que foi aquilo que eu vi? Aquilo foi uma maneira de provar pra mim mesmo que eu não sou um lixo. Que não serve pra nada. Como me senti várias vezes com você. Ah, então foi isso? Olha, eu me torturando achando que eu não tava sendo leal com você. Bom, pelo menos eu não fui pra cama com ninguém, né? Frito. Olha o morro! É, você vai ter que me ajudar, hein? Ah, eu não levo o menor jeito com essas coisas. É só botar a mão em cima da minha. E pra quem vai ser o primeiro pedaço? Para o nosso patrinha, claro! Ah, então vamos fazer um brinde aos noivos, né? Brinde aos noivos! Tchau! Tchau! Tchau!